Como ela é bem recheadinha 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 Eu espero todo mundo bem Todo mundo em paz Sejam muito bem-vindos A mais um vídeo aqui no canal Bem-vindos a mais um dia A minha casa A minha rotina E com a minha família Espero muito que vocês gostem Tá bem? Sexta-feira por aqui Dia 13 de outubro Sexta-feira 13 Estamos aí no meio do feriado Né, gente? Onde foi feriadão? Quinta-feira E hoje Eu não sei vocês Mas eu tô com a sensação Que é domingo Parece que ontem foi sábado E hoje é domingo Então tá todo mundo aí Meio que num ritmo ainda De preguiça, né? Aquele dia mais lento Mas estamos fluindo Já tomei um cafezinho Mostrei pra vocês aí Montando a mesa do café, gente Mas não mostrei o café Porque nós fizemos café Aqui na máquina, né? Aqui na cafeteira Mas tomamos um café Em família bem gostoso Meu genro tava por aqui Porque ele dormiu aqui, né? De ontem pra hoje Porque ontem eles saíram Com os meninos, né? A Emily e o meu genro Então eles chegaram tarde E aí ficou já por aqui Dormiu aqui com a gente Tomou café com a gente Agora de manhã Ficamos um tempão Aqui na mesa Batendo papo E aí por fim A Emily tinha um compromisso, né? Agora ainda pela manhã de sexta O Pedro foi levar ela E de lá ela vai passar o dia com ele E o marido foi trabalhar um pouquinho Pra ver se consegue colocar em dia, né, gente? O serviço que ficou atrasado Desde que a gente viajou, gente Foi quase uma semana, assim Que a gente ficou sem trabalhar direito Principalmente ele, né? Então ele tá tentando ainda Colocar em dia E ele falou Ah, eu vou trabalhar lá Porque a gente não tinha planos De sair hoje mesmo Eu falei Não, pode ir Que eu preciso organizar a casa Preciso lavar roupa Quero fazer um almocinho gostoso Pra gente Então pode ir sossegado Que hoje vai ser dia normal Rotina normal E eu tô gravando meu dia Pra vocês Então espero muito Que vocês gostem Tá bom? De passar mais esse dia aqui comigo Dentro da minha rotina Se você é novo por aqui Eu te convido a se inscrever Se você gostar desse vídeo Não esquece do seu like E é isso, meus amores Simbora pro vídeo Gente, antes de eu seguir com o vídeo Deixa eu deixar aqui o meu agradecimento Aos 5 mil inscritos Que nós batemos aqui no canal Eu deixei uma mensagenzinha pra vocês Ali na aba da comunidade Não costumo pôr muita coisa ali, gente Nem sei se ficou bom Mas quero deixar aqui o meu agradecimento Muito obrigada Cada um de vocês que se inscreveram Que assiste os vídeos Que deixe o seu like É muito importante É um número muito significativo pra mim, gente Todo número é muito bem-vindo Cada inscrito é muito bem-vindo Mas é um alcance, né? E tudo de forma muito simples De forma orgânica Com o meu jeitinho Dentro da nossa rotina simples, né? De família Então estamos aí Devagarzinho chegando lá Devagarzinho alcançando mais pessoas E espero que não seja só alcançar, né? Que seja também inspirar, agregar, somar Inspirar, né? Que seja sempre um conteúdo de valor E de qualidade aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigada, gente De verdade Fiquei muito feliz ontem Com esse alcance E não posso deixar de agradecer vocês Porque tudo isso só é possível graças a vocês, tá bom? Muito obrigada Deus abençoe Eu já organizei Já limpei a mesa Deixei a mesa limpinha Já pronta pro almoço E já organizei também lá a cozinha, gente A sala eu organizei Mas o Heitor tá brincando lá Então já tá meio bagunçadinha Aí pra hoje Eu vou fazer aquela organização diária Eu já comecei, na verdade Eu já dobrei a coberta aqui da minha cama Mas eu abri um pouquinho a minha janela Pra ventilar o quarto E... Agora só falta realmente esticar o lençol Colocar a manta O quarto dos meninos O Arthur tá aqui Já vou pedir pra ele sair Pra me organizar também Só vou dar uma organizadinha O quarto da Mi A Mi já deixou no jeito Inclusive eu já conversei com ela Que ela vai passar o dia inteiro fora E aí talvez ela só vai chegar tarde da noite Ou ela talvez até durma fora Então eu e ela falou Conversei com ela Que eu vou colocar roupa, né? Que é o quarto que tem mais espaço Assim Pra mim colocar roupa E vai ficar fechado Ninguém vai ficar aqui hoje Então eu vou aproveitar o quarto dela Pra estender roupa Que eu vou lavar Tem que precisar lavar o uniforme Sexta-feira, né, gente? Que aí já vai ficando tudo limpinho Pra segunda Mas vai ser basicamente isso Aqui no meu quarto Eu só vou realmente esticar a cama Arrumar a cama dos meninos Vou dar uma higienizada rápida No banheiro E aí depois já vou pro almoço Hoje estamos assim, ó Com essa temperatura gostosa, gente Tá friozinho, assim, sabe? Não tá frio Mas tá mais pra friozinho Do que pra quente Tá bem nublado Ameaçando chover Mas acho que não chove, não Acho que vai ficar só nubladinho, assim O que eu tô achando ótimo Que aí depois da tarde, né? Depois do almoço A gente consegue tirar aquele cochilo Assistir um filme Com uma cobertinha, né? Sem aquele excesso de calor Que tava esses dias, né? Mas tá ventando bastante Tá vendo? Vocês tão ouvindo o barulho, né? Olha É isso Arrumar aqui Aí depois é só fazer o almoço Rapidinho E depois da tarde Quero ver se eu consigo curtir Esse friozinho aí Lá no sofá com as meninas A couple days ago Hey, now that our names O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Se inscreva no canal. 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 Porque elas não estão temperadas. E aí eu vou temperar na panela. E vou refogando. E aí eu acho que vai ficar melhor, né? O tempero, o saborzinho. Vai pegar mais. Então eu vou fazer na panela de pressão. Vou fritar. Selar, selar, fritar. Deixar elas fritarem bem. Depois eu venho com uma aguinha. Coloco um pouquinho na pressão. Deixo cozinhar. E desligo, né? Vai ser uma coxinha sem molho, né? Uma coisa mais sequinha. Mas eu acho que vai ficar bom. Espero que ela não desmanche. Porque eu sempre que eu faço esse tipo de frango, assim, na panela de pressão, eu sempre acabo deixando o frango desmanchar. Aí aqui também eu vou fazer um brócolis no vapor. E vou fazer arroz. Porque o feijão tá congelado, já temperado. Então eu só vou descongelar ali no micro-ondas. E esse vai ser o nosso almocinho de hoje. Bem rapidinho, mas tenho certeza que vai ficar bem gostosinho. Bora lá. E esse vai ficar bem gostoso. 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 muito saboroso, tá vendo? Muito saboroso, tá vendo? E esse vai ficar bem gostoso. E esse vai ficar bem gostoso. bem gostoso, bem gostoso. E esse vai ficar 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 bem gostoso. Consegui reorganizar a sala. Terminei ali a cozinha. E tô esperando a máquina terminar de centrifugar. Pra colocar no varal. E aí aproveitei e dei uma ordem aqui na sala. que esse rapazinho deixou deixar um pouco mais organizado essa sala, né, gatinho? E esse óculos aí? Meu Deus, que gato com esse óculos. Vem cá, você tá muito estiloso. Deixa eu ver. Ih, tá escuro. Vou chegar mais perto de você, olha aqui. Nossa! Mas não tá sol hoje, né? Hoje tá, ó, nublado. E tá escuro, gente. Agora acho que é 4 horas e olha como tá escuro. Parece até de noite, assim, 6 horas, 7 horas, quase 7 horas, tá? Mas tá gostoso. Pelo menos tá friozinho e a gente tá curtinho. Casa fechadinha, vou até encostar um pouquinho aqui, ó. Tá gostoso. Tá aconchegante esse climinha. O que que você vai fazer, Heitor? Vou matar com esse óculos. Tá vendo? Aproveitando pra usar, né, gente? A iluminação do apartamento, que quase não usa. Que isso? Meu Deus! É assim que faz o mortal. É assim que faz o mortal? É. Ó, a gente cortou o cabelinho dele essa semana. Vem cá, amor. Cortou o cabelinho dele essa semana, gente. Não, não. Deita não, ontem. Ontem, não. Faz uns dias já. Ai, delícia. Doida pra deitar, mas tô esperando a máquina terminar. Que jogo é esse aí? Minecraft. Minecraft? É Minecraft que fala? Tá bom. O que você vai fazer, Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.